E aí, galera do Time to Learn Portuguese! Aqui é o Fabrício Carraro, de novo, chegando para mais um vídeo aqui com vocês. E hoje eu vou passear com vocês pela minha livraria, na verdade, pela minha biblioteca caseira. Alguns dos livros que eu tenho em várias línguas. Em vários idiomas. Não todos os livros aqui são meus, mas a gente pode ver alguns deles, que alguns são livros muito bons, que eu gosto bastante. E eu posso contar um pouquinho da história de alguns deles. Então, vamos lá! Começando aqui na parte de cima, alguns livros muito legais que eu vou mostrar para vocês são esse daqui, The End of Eternity, do Asimov, O Fim da Eternidade, em português. Esse aqui, em russo, Aftastopanpa Galáctica, é o Guia do Mochileiro das Galáxias, em português. Livro muito bom, muito engraçado, do Douglas Adams. Uma mistura de ficção científica com fantasia. Esse aqui é um livro em holandês, que se chama In the Spichel, ou Zierkalia, que é No Espelho, em português. E metade do livro é em holandês e a outra metade é em russo. Muito interessante! A gente tem aqui O Nome da Rosa, em italiano. O Pequeno Príncipe, em turco, foi um presente. E esses dois aqui, eu comecei a ler, mas não terminei. Que são dois livros desse jornalista Stefan Ort, que ele viajou para a Rússia, Russland, em alemão, e para o Irã, com o Couchsurfing, ficando na casa das pessoas. E é um jornalista alemão, e os livros são em alemão. Muito interessante! Descendo aqui um pouco, tem essa série de três livros do Ken Follett, que é o meu autor preferido de ficção histórica. São muito bons os livros dele, e eles são em polonês. Foi um outro presente também, muito legal. E, descendo mais para baixo, a gente pode ver uns outros livros interessantes aqui. A biografia do Zlatan Ibrahimovic, jogador de futebol, em russo. E a Zlatan é o nome. Esse aqui, Um Tipo de Amor, é um livro originalmente holandês, mas eu tenho a versão dele em português, que existe até um filme holandês bastante famoso, chamado Comte and Frau by the Doctor, que conta a história de um romance de duas pessoas, e uma delas tem câncer. É muito interessante, muito bom. Isso aqui é um livro de um comediante brasileiro, Tinha Tudo Pra Dar Certo, Se Não Fosse Eu, do Rodrigo Fernandes, também conhecido como Jacaré Banguela, que ele conta histórias de fracasso dele no amor. É muito engraçado, recomendo muito. E aqui tem alguns livros em francês, outros em holandês, inclusive, esse livro aqui, Comte and Frau by the Doctor, do Kroon, é exatamente o mesmo livro que esse, mas esse é o original, em holandês, da época que eu estava estudando holandês, e esse daqui é em português. E aqui vocês vão poder ver que eu gosto bastante de futebol, e eu acho interessante ler autobiografias quando você está aprendendo. Aqui é mais uma em alemão, eu comprei quando eu estava aprendendo alemão, do Podolski, e outra em italiano, do Francesco Totti, uma lenda do futebol italiano. Ah, pessoal, só parando aqui no meio desse vídeo, para falar que se vocês quiserem as transcrições completas de todos os vídeos aqui do YouTube, em formato PDF, e também lá do podcast Time to Learn Português no Spotify, na Apple Podcasts, etc., você pode me apoiar no Patreon, em patreon.com barra time to learn português. E lá, na categoria Amigo, você vai ter acesso a todas essas transcrições, com as palavras mais importantes destacadas, traduzidas para o inglês, e também exercícios para você praticar o seu português, com a resposta também. Então, vai lá em patreon.com barra time to learn português. E, como sempre, um grande beijo a todos os meus queridos patrons. Mas vamos voltar agora para o vídeo. E nessa parte aqui, começam as coisas mais interessantes para vocês, talvez, que são os livros da Assimil. Se vocês puderem ver aqui, são vários livros de idiomas, né? Para aprender romeno, aprender polonês, aprender indonésio, aprender catalão, que eu ainda não comecei. Eu comprei esse livro, mas eu não usei. E aqui tem um outro livro, né? Para aprender espanhol a partir do polonês. Esse meu livro lendário, que eu ganhei dos meus pais, quando eu estava no Brasil, eu tinha talvez 13 anos de idade, O Senhor dos Anéis, que eu tenho até uma tatuagem de Senhor dos Anéis hoje em dia. O Jogo do Anjo é de outro dos meus autores preferidos, o Carlos Ruiz Zafon, que infelizmente morreu. O livro original é em catalão e em espanhol. Eu tenho a versão em português do Brasil, que eu comprei no Brasil muito tempo atrás. Eu gosto muito desse livro aqui, The New Penguin Russian Course, que é para aprender russo. Eu acho que ele explica muito bem a gramática do russo. Foi assim que eu aprendi. Tem um livro em polonês, de um amigo poliglota, Luca Lampariello, que ele escreveu, Jakut Shenzikov, Como Aprender Línguas. É um livro, uma entrevista praticamente, que ele fez muito longa, que se transformou em um livro. E eu acho que esse vídeo já está ficando um pouco longo, então eu posso falar um pouco mais, fazer a parte de baixo, a parte inferior, aqui da minha biblioteca, em um outro vídeo. Mas vocês me escrevam aqui no comentário se vocês gostaram desse vídeo e se querem que eu explique um pouco mais sobre algum desses livros, eu posso talvez fazer um vídeo ou um podcast lá no Spotify, no Time to Learn Portuguese, o nosso podcast, lá sobre algum desses livros específicos, se vocês quiserem, é claro. E por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.